Olá a todas e a todos, continuando a nossa capacitação por videoaulas do Miroski dentro do programa Fazer Cultura do DF. Nós estamos no quarto módulo, passamos pelo módulo introdutório do Miroski, depois a gente viu o planejamento, no terceiro módulo vimos a celebração das parcerias e nesse módulo atual a gente vai tratar da execução das parcerias. Bem, primeiro, um primeiro ponto é alguns pressupostos que a gente precisa levar em conta no momento que a gente inicia uma parceria. Alguns deles a gente já mencionou, já mencionei nos módulos anteriores, mas é sempre bom reforçar. O primeiro pressuposto é o pressuposto mesmo da confiança. É uma parceria, são dois parceiros, o Estado e a sociedade civil, então o pressuposto da confiança é o primeiro que a gente precisa levar em consideração, tanto da parte da administração pública em relação à OSC, quanto da OSC em relação à administração pública. Um outro pressuposto importante para uma parceria dar certo é o respeito aos princípios da administração pública, ou seja, legalidade, de economicidade, eficiência, razoabilidade, são todos princípios da administração pública e que é importante levar em consideração no momento da execução de uma parceria. Também é fundamental respeito aos direitos básicos das organizações da sociedade civil, como liberdade de atuação, de auto-organização, então tanto a OSC precisa respeitar os princípios da administração pública quanto a administração pública respeitar também direitos básicos das organizações da sociedade civil. A relação horizontalizada e a tomada de decisão conjunta, como eu já disse também anteriormente, é um pressuposto básico também e que pressupõe diálogo, alinhamento e pactuação entre os parceiros. E, por fim, a prevenção e o saneamento de problemas, já que uma parceria necessariamente tem um interesse mútuo. Os dois parceiros têm interesse na consecução dessa parceria. Então, a prevenção e o saneamento de dificuldades e de problemas precisa ser feito cotidianamente. Então, esse também é um outro pressuposto básico para a execução de uma parceria. A execução da parceria, ela precisa também ter alguns documentos balizadores. Como eu já mencionei antes, o próprio plano de trabalho é o principal documento base da execução de uma parceria. Além dele, também outros documentos são importantes, como a própria portaria Miroski Cultura, a nossa portaria 67 de 2018 da Secretaria de Cultura. Também é um documento balizador, porque ali tem uma série de procedimentos que é preciso sempre lembrar e, às vezes, revisitar a portaria para poder lembrar quais são os procedimentos de cada fase da execução da parceria. O próprio instrumento da parceria, que pode ser, como eu disse antes, um acordo de cooperação, um termo de colaboração ou ainda um termo de fomento. E, por fim, atas de reuniões, memórias de reuniões, relatórios de visita técnica, relatórios ou pareceres de monitoramento, são também documentos balizadores da execução e, por conseguinte, da gestão da parceria Miroski. A execução de uma parceria Miroski vai levar em consideração, vamos dizer assim, algumas etapas. Essas etapas vão ser, vão diferir um pouco entre as parcerias de fomento e colaboração, porque necessariamente inclui-se uma etapa de execução financeira e as parcerias de cooperação, porque, nesse caso, a etapa de execução financeira não existe, porque não tem transferência de recursos financeiros. Quais são, então, essas etapas? Execução financeira, como eu disse antes, mas que só vai valer para termos de fomento e de colaboração, não valendo para acordos de cooperação. A própria execução do objeto, gestão de contingências e o monitoramento e avaliação, que vai ser objeto do módulo seguinte, mas que faz parte, também, da execução da parceria. Então, eu vou passar por cada um desses pontos, nesse módulo e no módulo seguinte, tratar de monitoramento e avaliação, que tem a ver com a execução da gestão da parceria por parte da administração pública. É como se a gente estivesse, ao mesmo tempo, tendo a execução da parceria por parte da organização da sociedade civil e a gestão da parceria por parte da administração pública. Então, essas fases, em realidade, elas ocorrem no mesmo momento. A execução e a gestão, elas acontecem pari-passo. Mas, uma é de competência das OSCIs, que, no caso, é a própria execução da parceria, a realização do objeto da parceria e a gestão, ou seja, o seu monitoramento e avaliação, é de competência da administração pública. Então, iniciando essas etapas, a primeira delas, como eu trouxe, é a execução financeira. A execução financeira, o que ela contempla? A gente inicia ela com a própria liberação dos recursos e, aí, para liberar os recursos, um ponto fundamental é a própria abertura específica de uma conta. No BRB, aí a gente tem uma determinação no próprio decreto do Distrito Federal, de que todas as parcerias realizadas no Distrito Federal precisam abrir uma conta específica no BRB. Além disso, a gente tem a gestão financeira, e aí que contempla a realização de despesas, e aí é importante a gente verificar quais são as despesas permitidas e quais são as despesas vedadas. E, por fim, as formas de pagamento. Então, a gente vai passar um pouco por cada um desses passos dessa etapa de execução financeira. O primeiro ponto, que é a liberação de recursos, a gente não precisa porque é meramente a apertura de uma conta e, depois, a apresentação dessa conta na Secretaria de Cultura para poder fazer com que os recursos que vão ser transferidos para essa parceria sejam depositados nessa conta específica. Só lembrando que, mesmo que a OSC for de outro Estado, que não do Distrito Federal, porque pode acontecer, acontecem chamamentos públicos de parceria MIROSC, que são de caráter nacional, então pode ser contemplada uma organização de um outro Estado, ainda assim ela precisa abrir conta no BRB. Então, indo para o passo que trata da gestão financeira. Nesse caso, a gente precisa fazer, a OSC precisa necessariamente executar a parceria, executar financeiramente a parceria de acordo com o cronograma de desembolso que está previsto no plano de trabalho. E aí, a gente tem, eu sempre vou citar algumas contingências, porque no momento que eu for falar da gestão de contingências, que é uma das etapas da execução da parceria, enfim, quem trabalha com produção cultural sabe que existem contingências o tempo todo, coisas do imponderável, que a gente tenta prever o máximo de problemas no planejamento, mas sempre tem alguma coisa que foge do nosso planejamento. Então, as contingências, vamos dizer assim, é algo reconhecido já na produção cultural. Então, sempre em cada uma dessas etapas, eu vou citar algumas contingências que podem acontecer. Então, a gente estava falando que a gestão financeira, ela precisa necessariamente ter uma execução de acordo com o cronograma de desembolsos. Quais são as possibilidades de contingências que a gente tem aí? Possíveis atrasos no repasse dessas parcelas, ou mesmo no primeiro repasse da primeira parcela, da parceria, e possibilidades de reembolso. Depois eu trato necessariamente das contingências, eu vou só citá-las por enquanto. Um outro ponto que é fundamental na gestão financeira, além de uma execução de acordo com esse cronograma de desembolso, é uma execução de acordo com a planilha orçamentária que foi aprovada. A gente tem um plano de trabalho, como a gente viu no módulo passado, que é avaliado e tem um parecer técnico, e nesse parecer técnico, um dos tópicos que são analisados é justamente a análise financeira da planilha orçamentária. Então, é fundamental que no momento da execução da parceria seja feito exatamente de acordo com a planilha que está lá prevista. Caso existam algumas necessidades de ajustes, que aí são as famosas contingências, a gente tem possibilidades de remanejamento e até mesmo, se for o caso, utilização de rendimentos, que pode acontecer, né? A conta, o recurso pode ser repassado numa única parcela, por exemplo, e aí você pode aplicar parte desse recurso numa aplicação financeira e ter rendimentos e aí depois utilizar, e aí precisa também de ajustes nesse sentido. Outro tópico da execução financeira, eu falei da gestão financeira, e aí outro tópico é as despesas, né? Quais são as despesas que são permitidas e quais são as despesas que são vedadas. Como eu trouxe em módulos anteriores, a gente tem com o MROSC uma ampliação, vamos dizer assim, de despesas permitidas e uma diminuição dessas despesas que são vedadas. Então, o não vira mesmo exceção no caso do MROSC. A gente tem muito mais sim, ok, essa despesa pode do que não, essa despesa não pode. E aí, quais são as despesas que são permitidas? Isso tá na portaria, isso tá no decreto, mas de todo modo eu vou retomar aqui nesse curso. Então, a gente tem remuneração da equipe, inclusive em cargos sociais e trabalhistas, são possíveis de serem incluídos em planilhas orçamentárias de parcerias MROSC. Diárias, passagens, hospedagens e despesas com alimentação também são permitidas. Custos indiretos, como internet, aluguel, telefone, consumo de água, energia elétrica, também são possíveis incluir. Bens de consumo, tais como alimento, material de limpeza, material de expediente, material pedagógico, combustível, também são permitidos. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, também é permitido. Serviços de adequação do espaço físico, também são permitidos. Contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança, confiança, contabilidade, auditoria, assessoria jurídica, capacitação e treinamento, design, enfim, uma série de serviços de terceiros também são despesas permitidas e outros tipos de despesas que sejam indispensáveis à execução do objeto. Então, como a gente vê aí, a gente tem um rol muito amplo de despesas que podem ser executadas em parcerias MROSC. E aí, qual é o outro lado? Quais são as despesas que são vedadas? Aí a gente tem, por exemplo, despesas que têm uma finalidade alheia ao objeto da parceria. É óbvio que se a parceria tem um objeto, vamos dizer, que trata do audiovisual, pode ser que se o objeto, se o filme, o curta-metragem, enfim, a atividade que for fazer parte desse objeto que tem a ver com a área do audiovisual, não contemplar, por exemplo, as artes visuais, materiais de consumo, por exemplo, como telas, tintas, etc., por mais que sejam do campo da cultura, podem não ser permitidas naquela parceria em específico, porque não tem a ver com a finalidade da parceria, a menos que tenha, obviamente. Então, qualquer tipo de despesa que seja alheia à finalidade do objeto daquela parceria, ela não é permitida, né? E aí tem uma análise para isso. Despesas com taxa de administração ou taxa de gerenciamento ou similares, né? Essas taxas genéricas também não é permitido. Aí vocês vão pensar, não, peraí, tá confuso. Você diz que pode custos indiretos como internet, energia, parará, porque não pode taxa de administração, porque isso é muito genérico. Se você quer incluir despesas de material de consumo, de despesas de pessoal de limpeza ou de despesas com internet, parará, você precisa ter rubricas específicas para cada uma dessas despesas. O que você não pode é incluir uma taxa de administração geral, uma taxa de gerenciamento geral e colocar ali um valor genérico, porque isso, inclusive, nem tem como ser avaliado em termos de reciprocidade com valores de mercado. Despesas com publicidade, salvo quando está previsto no plano de trabalho, como divulgação e campanha, aí não tem problema. Inclusive, se for de caráter educativo, informativo ou de orientação, aí não tem problema. E uma outra despesa que também é vedada é o pagamento de servidores da Secretaria de Cultura. Aí é que é bom a gente pontuar que é especificamente da Secretaria de Cultura. Então, por exemplo, se o objeto da parceria é a realização, enfim, de apresentações orquestrais e que uma série de músicos são músicos do Exército, por exemplo, que tem muitos músicos que são servidores públicos do Exército. Teria problema? Não, porque não são servidores da Secretaria de Cultura. Agora, e os músicos da Orquestra Sinfônica da Secretaria poderiam? Não, neste caso não pode ter pagamento desse tipo de servidor, porque é um servidor vinculado diretamente ao órgão e aí, nesse caso, é vedada essa despesa. Outros tipos de despesas que são vedadas? Pagamentos de juras, multas, correção monetária, salvo se for no caso de atraso de liberação de recursos. Então, nesses casos, é sim permitido esse tipo de despesa. Pagamento de despesa em data anterior ao início da vigência, salvo também nos casos de atraso na liberação do recurso. E também pagamentos de despesa com data posterior ao término da parceria, salvo se o fato gerador tiver ocorrido durante a vigência da parceria. Neste caso, pode. Se não for o caso, aí realmente não pode. Outro tópico que a gente trouxe nesse hall aí da etapa da execução financeira são as formas de pagamento. Quais são as formas permitidas no Miroski, aqui no Distrito Federal? Transferência eletrônica possível, boleto bancário, cheque nominal, inclusive pagamento em espécie também. Mas, nesse caso, são casos excepcionais. E quais são esses casos? Enfim, se estiver previsto no plano de trabalho, que vai ter pagamento em espécie. Ele tem, no caso, um limite que é de mil reais por operação. E esse conjunto de operações, ele não pode exceder a 1% do valor total da parceria. Todas essas informações, como eu disse, estão previstas tanto no decreto quanto na portaria Miroski daqui do Distrito Federal. E qualquer dúvida, é sempre bom ter esses documentos à mão para a gente ir verificando. Ah, quais são as formas mesmo de pagamento permitidas? Ah, são essas aqui, estão aqui no quadro legal do Miroski, aqui no DF. Então, passada a execução financeira, enfim, e que só relembrando se refere aos termos de colaboração e termos de fomento, a gente tem também a própria execução do objeto, que aí é óbvio que é a própria execução daquilo que se propõe na parceria. A execução, então, do plano de trabalho, do que foi previsto lá enquanto ação e tal. E também a execução da contrapartida, se houver. E aí, dentro da execução do objeto, a gente tem também a atuação em rede e a mobilização de recursos complementares. Falando da execução do plano de trabalho, o que é preciso a OSC levar em consideração no momento da execução do plano de trabalho? Primeiro, tenha em mente que ela precisa realizar as ações que foram ali previstas. Quais são as contingências possíveis? Aquilo que a gente está falando da produção que, às vezes, tem uma série de imprevistos. Então, a gente pode ter mudança na programação, pode ter mudança na data que foi prevista, de iniciar as atividades, ou mesmo de terminar a mesma data dos eventos. E aí, todas essas contingências, elas vão gerar uma alteração de plano de trabalho, que no momento da gestão de contingências eu vou citar. Além da realização estrita das ações que estão previstas lá no plano de trabalho, é também o cumprimento das metas. Lembrando, mais uma vez, que o MIROSC leva em consideração o controle de resultados por meio da aferição de metas. Então, é importante que, durante a execução do objeto da parceria, a OSC esteja atenta às metas que ela previu, para ver se ela está realmente cumprindo ao longo da execução da parceria com aquelas metas que foram previstas. A gente tem contingências? Tem. Podem ter metas que são incompletas, são realizadas de maneira incompleta, ou mesmo são descumpridas. Nesse caso, é necessário apresentar as justificativas de por que aconteceu essas situações. Ela pode ter um público inferior ao que foi previsto, ou mesmo que está insatisfeito. Na gestão de contingências, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A execução do objeto, além da execução do plano de trabalho, pode contemplar a execução de uma contrapartida. Isso não é necessariamente solicitado em todos os editais da parceria, ou de todos os editais da secretaria, desculpa. E, em geral, a contrapartida não é exigida em parcerias cujo valor, o montante total, o valor global da parceria, seja abaixo de 600 mil. Além disso, pode ser que um edital também de parcerias acima de 600 mil também não solicite contrapartida da OSC, por razões justificadas na própria nota técnica do edital. Então, pode ser que um edital exija contrapartida, como pode também não exigir. Lembrando que essas contrapartidas só podem ser em bens e em serviços. Nunca podem ser contrapartidas financeiras. A OSC, a contrapartida da OSC, pode ser em bens ou em serviços. Nunca vai poder ser em dinheiro, em recursos financeiros. A execução do objeto pode contemplar um, vamos dizer assim, uma atividade bem específica que está prevista no MIROSC. Na verdade, uma governança, não chega a ser uma atividade, uma governança muito específica do MIROSC, que é a chamada atuação em rede. É uma governança híbrida, atuação em rede. Porque, se em geral no MIROSC a gente tem a administração pública do lado e a OSC do outro, com a atuação em rede, a gente vai ter a administração pública, uma OSC que é a OSC celebrante e uma OSC ou várias OSCs que vão ser OSCs executantes. O que significa cada uma delas? A administração pública é o Estado, a OSC celebrante é aquela que celebra a parceria junto ao Estado, ou seja, é aquela que assina junto o instrumento de parceria, o termo de colaboração, o acordo de cooperação ou o termo de fomento. E a OSC executante é aquela que vai atuar em rede junto com a OSC celebrante, mas ela só vai atuar na execução da parceria. Então, ela vai contribuir na execução. Qual é a finalidade da atuação em rede? Ela pode, por ventura, ampliar os resultados e as próprias metas da parceria, por meio da diversificação dos territórios, por exemplo, ampliar o número de territórios que são atingidos, porque uma única OSC talvez não desse conta, mas se ela tem uma atuação em rede, uma outra OSC junto com ela, ela consegue dar conta de realizar atividades em mais locais. Então, isso é bom para a administração pública. Ela pode garantir também um atendimento satisfatório de diferentes eixos de atuação da parceria. Pode ser, por exemplo, uma parceria de realização de ações em vários segmentos artísticos, no segmento do teatro, da dança, do circo e da música. E que seja contemplado a OSC que vai ser celebrante é uma OSC de circo, mas que talvez não conheça tanto do processo de produção de música, por exemplo. Então, ela chama alguém para atuar em rede com ela e que vai contribuir para garantir um atendimento bem satisfatório no eixo da música, já que ela conseguiria atender bem no eixo circo, teatro e talvez dança também. Então, isso é bom para a OSC celebrante, porque ela pode garantir um atendimento mais satisfatório da sua parceria e isso ser, no final, avaliado positivamente, lembrando que o controle é sempre dos resultados. E, além disso, para a OSC, por exemplo, executante, que talvez não tenha tempo de existência ou mesmo experiência possível para competir num determinado edital, porque os editais podem indicar que precisa ter um tempo mínimo de existência de X anos ou precisa ter uma experiência em tais e tais áreas. E determinada OSC, que foi recém, enfim, organizada, ainda não tem. Então, para ela pode ser interessante ser uma OSC executante, porque ela vai ganhando experiência, vai ganhando tempo de existência e, em futuros chamamentos, ela já vai ter um currículo mais robusto. Então, é bom para a administração pública, pode ser bom também para a OSC celebrante e é bom também para a OSC executante, porque ela pode ganhar experiência e em tempo de existência. Então, isso é a atuação em rede, né? Essa é a possibilidade de atuação em rede. Além da atuação em rede, um outro aspecto específico do MIROSC é a possibilidade de mobilização de recursos complementares. O que significa? Além do recurso que foi repassado diretamente pela parceria, e aí, obviamente, nos casos de termos de colaboração e termos de cooperação, e termos de fomento nos acordos de cooperação, não tem repasse de recurso financeiro, mas nos três casos, nos três modalidades de parceria, é possível mobilizar recursos financeiros complementares. A portaria MIROSC Cultura, ela já identifica algumas fontes de recursos financeiros complementares que podem ser acessados pelas organizações. Então, aí a gente tem o próprio patrocínio privado, o patrocínio mediante isenções fiscais, incentivos fiscais, a gente tem ali, que tem a Ruanê também, recursos públicos federais ou de outros entes da administração pública, cobranças de ingressos, bilhetes ou similares, cobrança pela participação de eventos, venda de produtos ou cobrança por serviços, doações de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, financiamento coletivo. Então, esses são alguns das fontes que são indicadas na própria portaria MIROSC Cultura, que são possíveis serem acessadas pela OSC. Então, além daquele recurso financeiro, eu vou ainda jogar esse projeto aqui na Ruanê para garantir um pouco mais de recurso e aí ampliar as minhas ações, ampliar a capacidade, sei lá, de atender a mais territórios, enfim, as finalidades podem ser muitas da mobilização de recursos financeiros. E aí, nesse caso, vale lembrar que a própria Secretaria de Cultura também organizou uma cartilha que orienta as organizações da sociedade civil e dos agentes culturais para a captação de recursos financeiros, trazendo algumas orientações básicas de cada uma dessas variadas fontes que são possíveis serem acessadas, as fontes governamentais, as fontes privadas e ainda os próprios indivíduos, que são fontes aí que, às vezes, a gente esquece de acessar, mas o financiamento coletivo está aí, as doações estão aí, tanto incentivadas como doações diretas. Então, as variadas fontes têm uma cartilha específica na Secretaria de Cultura que vai orientar. E quais são as especificidades da mobilização de recursos complementares, no caso do MIROSC? O primeiro ponto é que o plano de captação precisa ser apresentado como um documento apartado do plano de trabalho, para a gente não confundir o que é objeto da parceria com o recurso financiado diretamente pela Secretaria de Cultura, com o recurso do MIROSC, e o que é a ação ou metas ou rubricas que vão ser executadas com o recurso que é complementar, que pode ser até mesmo a própria geração de receita da parceria, com vendas de produtos, com ingressos e por aí vai. Então, ele necessariamente precisa ser apresentado num documento apartado. Outra especificidade é que é possível contratar consultoria ou profissional especializado em captação de recurso, porque pode ser que uma OSC não tenha muita expertise em captação de recurso, mas que seja algo que é importante para aquela parceria e aí ela prevê no seu orçamento a contratação ou de uma consultoria ou mesmo de um profissional que já tem uma expertise nessa área. Outro ponto que é fundamental a gente lembrar é que os recursos complementares eles precisam ser investidos integralmente na parceria. Eles não podem ter uma outra finalidade, a menos que obviamente seja um outro projeto, mas se é o mesmo projeto, se é o mesmo, sei lá, festival de cinema que vai ser realizado e que você, além do recurso que foi passado diretamente pela secretaria, você conseguiu captar na Ruanê ou na LIC, o que quer que seja, esse recurso que você captou, você tem que investir ele integralmente no objeto da parceria, senão aí não é recurso complementar da parceria, é outro projeto, é outra coisa e realmente não tem a ver com o Mirosky. Outras especificidades, vão ter algumas. A remuneração adicional da equipe envolvida, ela é permitida, ser feita com os recursos complementares, desde que você consiga diferenciar a carga horária ou funções diferentes. Então, se eu tenho o mesmo coordenador que está previsto na minha planilha orçamentária no Mirosky e que também aparece lá na minha planilha do recurso que vai ser complementado, que eu captei, por exemplo, na Ruanê, é preciso diferenciar. Aqui eu tenho determinadas funções, com a captação de recurso eu vou ter outras funções, eu vou ter uma carga horária superior. Então, é preciso justificar, mas não tem nenhum problema ter remunerações adicionais na equipe que já está envolvida na execução. Então, além disso, a gente tem também a aplicação dos recursos complementares, elas devem ser apresentadas em um demonstrativo simples, que também deve ser apartado da prestação de contas do plano de trabalho. Então, assim como na apresentação do plano de trabalho, o plano de captação vem em um documento à parte, também no momento da prestação de contas, a utilização desse recurso financeiro também é apresentada em um documento apartado e que, nesse caso, é em um demonstrativo simples de como você executou aquele recurso. Até porque, a depender da fonte, você vai precisar fazer uma prestação de contas à fonte apoiadora. Então, se foi uma captação por meio da Ruanê, por exemplo, você vai ter que apresentar uma prestação de contas na LIC ou no MINK e na empresa, por exemplo, patrocinadora. Então, não tem nesse sentido você apresentar também na Secretaria de Cultura. Outro ponto importante da gente lembrar é que também não é admissível qualquer questionamento acerca do investimento que foi realizado na captação, caso não se tenha êxito na mobilização de recurso. Porque a mobilização de recurso nem sempre é exitosa. Então, você pode ter previsto um profissional ou uma consultoria específica no seu plano de trabalho, que trabalhou o tempo todo, mas que, infelizmente, não conseguiu captar aquele recurso. A sua parceria não pode ser questionada pela impossibilidade de captar recurso a mais, pela incapacidade que você teve naquele determinado momento de mobilizar mais recurso. É claro que você vai ter que justificar, porque se você contratou um profissional, se você teve todo um investimento nisso, por que você não conseguiu? Você vai ter, obviamente, justificativas para isso, mas você não pode ter um questionamento caso a mobilização de recurso não tenha tido êxito. Você fez, por exemplo, uma campanha de financiamento coletivo, mas que não atingiu os 100% e aí todo o recurso que você conseguiu captar teve que voltar para as pessoas, porque nessas plataformas de crowdfunding, se você não atinge a meta 100%, às vezes o dinheiro volta. Então, você justificando isso não tem problema, desde que, obviamente, isso esteja claro para o seu gestor, que vai avaliar o seu projeto, que vai acompanhar o seu projeto. E, além disso, um outro ponto é que o próprio plano de captação de recursos pode ser, em si, um legado da parceria. Às vezes é muito complicado pensar um plano de captação de recursos, e ele pode ser visto como algo a longo prazo. Você fez uma parceria, por exemplo, para fazer gestão de determinado equipamento cultural e que você vê ali um grande potencial de captação por meio de doação de pessoa física, seja doação direta, seja doação incentivada via Lei Rouanet. Então, você vê ali uma possibilidade, mas no tempo da sua parceria você não conseguiu executar aquele plano de captação de recursos, porque plano de captação de recursos, pensando pessoa física, ele, de fato, é mais demorado, ele envolve muito mais... Enfim, você tem toda uma gestão desse plano de captação que você não resolve ele em pouco tempo, em poucos meses ou mesmo em poucos anos. Então, o próprio pensamento sobre esse plano de captação, como é que você estruturaria o site para ter um botão de doação específica para a pessoa física, como é que você orientaria para a doação incentivada pela Lei Rouanet de pessoa física também, todo esse pensamento já pode ser em si um legado da parceria e que depois outras OSCIs ou mesmo a parceria ou a mesma Secretaria de Cultura conseguiria executar. Então, o plano de captação em si pode ser um próprio legado da parceria. Então, a gente passou pela etapa de execução financeira, de execução do objeto e tem a etapa da gestão de contingências, que foi aquilo que eu falei da produção, de sempre estar atenta aos imprevistos que acontecem no momento da execução de um projeto. Então, como eu citei algumas contingências lá ao longo das demais etapas, eu vou rememorar alguns deles. Quando a gente falou, por exemplo, da execução financeira e especificamente da liberação dos recursos, a gente viu que a gente pode ter como contingências o próprio atraso da liberação desses recursos, o que pode ser já, em alguns casos, até necessidade da OSC começar a investir com recursos próprios e depois ter que solicitar o reembolso. Nesse caso, alguns pontos que precisam ser ressaltados. Primeiro, uma própria desobrigação de cumprir o cronograma, caso haja atraso, é permitido pela OSC. A OSC não necessariamente precisa cumprir o cronograma caso haja um atraso da Secretaria de Cultura. A menos que ela veja que é imprescindível iniciar as atividades e aí ter condições de fazer isso por meio de recursos próprios e depois solicitar o reembolso. No caso do pedido do reembolso, nos casos em que ocorrer, ele precisa ser necessariamente acompanhado por uma justificativa e também por um comprovante de despesa que identifique fornecedores ou prestadores de serviço. Então, você não pode simplesmente dizer eu investi, sei lá, 50 reais aqui na parceria, ainda que seja 50 reais ou 50 mil. Você tem que ir lá comprovar, dizer por que foi necessário, era imprescindível iniciar as atividades e eu tive que investir. E aí você diz por que era imprescindível, porque, enfim, tinha uma ação que é no São João, você teve um atraso, mas você não pode realizar o São João em agosto, por exemplo, porque aí não é mais festa junina, é festa agostina. Então, você precisa justificar isso. Não, era fundamental iniciar a parceria, mas, além disso, você precisa também apresentar os comprovantes de despesa. Ah, eu gastei com luz, eu gastei com a contratação do artista, parará, estão aqui as despesas que foram necessárias nesse momento e aí solicita-se o reembolso. Um outro tipo de gestão de contingência que tem a ver um pouco com essa questão dos atrasos e tal é a própria prorrogação ou mesmo alteração da parceria. Alterações das mais diversas no plano de trabalho, que eu também citei quando eu estava falando um pouco da execução do objeto, que isso era uma possível contingência. No caso de prorrogação de vigência, caso ela seja necessária, quais são esses limites aí que a gente tem imprevistos na própria legislação? A gente tem um limite geral de que o Mirosky, ele pode durar 60 meses, ou seja, mais ou menos 5 anos, e ele pode, portanto, ser prorrogado por mais 60 meses, até mais 60 meses, não necessariamente toda a programação vai ser de 5 anos, né? Você pode ter prorrogação de um mês, de um ano, enfim, por aí vai. Você também tem um limite em termos, no caso de atraso, em casos específicos de atraso da administração pública. Caso tenha havido um atraso no repasse do recurso financeiro, o limite aí vai ser exatamente igual ao período do atraso. Então, se o recurso deveria ser repassado em determinada data e ele só foi depois de 45 dias, a sua prorrogação vai ser de 45 dias. Então, nesse caso, em casos de atraso, você contempla exatamente o mesmo período do atraso, a menos que tenha outras justificativas que aí você pode solicitar uma prorrogação de vigência um pouco maior. No caso de quando essa alteração da parceria levar uma alteração do valor, a gente tem também algumas restrições. Tanto no caso de acréscimos ou no caso de supressões, então, tanto para mais quanto para menos, um aditivo que vai tratar de alteração do valor da parceria, ele não pode ser superior a 25% do valor total da parceria. Então, se você teve uma prorrogação de um ano, era uma parceria de um ano que você prorrogou por mais um ano, você não pode simplesmente dobrar o valor da parceria porque ela iria ser executada em um ano e vai ser em dois. Não, você só pode, no máximo, prorrogar ou ampliar o recurso em 25%. Então, tem essa limitação na própria lei. Tanto para mais quanto para menos. Você pode retirar também 25% do valor da parceria. Uma outra alteração que é possível e todas essas primeiras alterações que eu estou falando, elas são feitas mediante um instrumento que é o aditivo. Então, você vai ter um aditivo de prazo, um aditivo de valor ou mesmo um aditivo que vai tratar deste último tópico que é a alteração de titularidade de bens. No edital do Mirosky, nos editais e também na lei, no decreto e na portaria, a gente tem indicação de que os bens que foram adquiridos ou mesmo que foram revitalizados e tal. Eles precisam ter indicação no plano de trabalho e no instrumento de parceria de quem vai ser a titularidade. Se vai ser da OSC ou se vai ser da administração pública. Mas você pode ter, em algum momento, uma alteração disso. Por exemplo, uma parceria que terminou revitalizando um circo de, enfim, de algum R.A. daqui do Distrito Federal. E para isso, ela teve que comprar uma lona. Uma lona é um bem indurável, então, portanto, precisa indicar de quem é a titularidade. No edital, por exemplo, estava previsto que toda e qualquer aquisição de bens, a titularidade ia ser do Estado. Mas aí, ao final da parceria, o Estado percebeu que não teria nenhum sentido ele ter uma lona de circo, que era muito melhor a lona de circo ficar para a organização. Então, aí faz um aditivo, trocando a titularidade deste bem, da lona de circo, não vai ser mais do Estado e sim vai ser da OSC. Então, essa é uma outra possibilidade de alteração no âmbito da parceria. Além dessas alterações, que são de titularidade de bens, de valor e de tempo, de vigência, a gente pode ter também alterações no próprio plano de trabalho. E aí, nesse caso, a gente tem na nossa portaria Miroski algumas alterações que são chamadas de ordinárias e algumas alterações, que é uma alteração, na verdade, específica, que é uma alteração mais extraordinária. As alterações ordinárias, elas incidem num termo de apostilamento, que é um documento mais simples do que um aditivo, que é assinado, inclusive, pelo próprio gestor da parceria, e que ele se refere a alterações de programação, de data, de local de realização, ou seja, pequenas alterações na execução do plano de trabalho, sei lá, ia realizar o evento em tal dia, mas choveu, era um evento em praça pública, mudou a data, você faz uma alteração de plano de trabalho, e aí o próprio gestor assina o termo de apostilamento. Então, ele é um documento mais rápido do que um termo aditivo. Então, essas várias possibilidades de alteração de plano de trabalho, elas são, vamos dizer assim, estão dentro dessa categoria de alterações ordinárias. E qual é o tipo de alteração extraordinária? Aí tem a ver com recursos financeiros, especificamente, a gente está tratando aí das possibilidades de remanejamento de pequeno valor, ou de utilização de rendimentos de ativos financeiros. No segundo caso, já pegando o segundo caso, é você receber o recurso da parceria, investir uma parte dele, e vai utilizar depois, mais ao final da parceria, os rendimentos dele. Então, se rendeu, sei lá, mil reais que tenha sido, depois você comunica como é que você realizou essa despesa, e a Secretaria de Cultura vai receber essa comunicação posterior, e não vai ser necessário fazer um termo de apostilamento, porque no caso de uso de rendimentos de ativos financeiros, a OSC tem prevista na própria portaria de que ela pode fazer essa utilização, e depois comunicar à Secretaria de Cultura em até 30 dias após a execução daquela atividade, daquela ação, daquele recurso. Além da utilização do rendimento financeiro na portaria Miroski, a gente tem a indicação de que remanejamentos de pequeno valor, a gente tem tanto na decreto quanto na portaria Miroski, remanejamentos de pequeno valor não precisam ser solicitados anteriormente. Eles podem também ser feitos por meio de uma comunicação posterior em até 30 dias pela OSC para a Secretaria de Cultura. Então, diferente de um remanejamento que vai, enfim, alterar muita coisa no plano de trabalho, que vai alterar em termos de valores, um grande volume de valores financeiros, que aí necessariamente você precisa apresentar à Secretaria de Cultura, solicitar uma autorização e aí ter também um instrumento próprio, que é o apostilamento, no caso de remanejamento de pequenos valores, ou seja, de pequenas mudanças na rubrica orçamentária, a OSC pode fazer e depois, posteriormente, comunicar. E que é o caso de você dar mais agilidade, porque às vezes você, sei lá, previa uma passagem aérea, um valor tal, mas lá no planejamento, quando você fez, há cinco meses atrás, você tinha uma cotação. E depois, no momento que você foi comprar, sei lá, o dólar subiu e essa cotação ficou um pouco maior. Então, você tem aí uma necessidade de fazer um pequeno remanejamento, porque ficou insuficiente o valor daquela rubrica. Então, você faz e comunica posteriormente. Então, você não precisa ter um tempo aí de solicitar a Secretaria para depois de autorizado você executar. E qual é esse limite, que aí isso é importante olhar sempre na portaria, qual é esse limite de remanejamento de pequeno valor? Que pequeno valor é esse, né? No caso da nossa portaria Mirosca e Cultura, a gente tem a indicação de que são operações de valor inferior a R$10.000, que tem um limite percentual de até 10% no valor global da parceria e que tem um limite de até R$60.000, no caso de parcerias acima de R$600.000. Vou voltar a cada um desses pontos. Ou seja, a operação, cada operação, ela não pode ser superior ao valor de R$10.000. Então, são operações, de fato, que vão ser inferiores a esse valor. No seu total, o remanejamento não pode ser superior a 10% do valor da parceria. Então, se eu tenho uma parceria de R$100.000, meu limite vai ser no caso R$10.000. Se eu tenho uma parceria de R$500, vai ser R$50.000 e por aí vai. Só que no caso de parcerias acima de R$600.000, seja R$700.000, seja R$1.000.000, seja R$2.000.000, o limite não é mais o percentual de 10%, e sim vai ser o limite de R$60.000. Aí é um valor que está determinado. Então, são esses os limites previstos do que é esse remanejamento de pequeno valor para a Secretaria de Cultura. E com isso, a gente conclui a execução da parceria. A gente passou pela execução financeira, pela execução do objeto e pela gestão de contingências. E aí, como a gente tem um fluxozinho de cada uma dessas etapas que a gente está tratando aqui na capacitação do Miroski, e aí no fluxo de execução da parceria, a gente tem aqui no caso de previsão de alteração de plano de trabalho, quais são as possibilidades, se é ordinária e se é extraordinária, quais são os prazos, isso tudo está no fluxozinho, e aí no tópico seguinte a gente vai ver a etapa que está posterior, ou posterior, que acontece ao mesmo tempo da execução da parceria, que é a gestão da parceria, o monitoramento e a avaliação. Como eu falei no início desse módulo, a gente tem a execução e a gestão da parceria acontecendo ao mesmo tempo, sendo a execução da parceria uma competência da OSC e a gestão da parceria uma competência da administração pública. Esse módulo encerra agora, agradeço e até já. Tchau, tchau.